Oi gente, é bom no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como baixar fontes para o Fonto, que é o aplicativo que eu uso, mas eu não sei se tem como baixar para o Pixelab, mas se eu sabe, ver se tem como, eu venho aqui e falo pra vocês. Mas pra me ensinar aqui, eu preciso deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, né, e sempre ativar o sininho das notificações pra eu gravar mais vídeos, né, porque assim, ficar, não tiver muitas notificações e tal, fica mais chato de gravar. Mas bom, pra vocês baixarem essas fontes, vocês vão vir aqui no Google e tal, no aplicativo aí, pra você pesquisar, aí vocês vão entrar nele e vão pesquisar da fonte, bem fácil, ó, da fonte, é bem simples de escrever, aí vocês vão entrar, gente, ó, nesse site aqui, ele é esse site aqui mesmo, aí vocês podem baixar essas fotos principais aqui e tal, é muita gente não, né, Eu tive esse erro quando eu fiz, que assim, você baixar a foto e achar que baixou, sabe, você só apertar e achar que baixou no seu telefone, não, você tem que, não é assim, tá, você tem que, você pode vir em qualquer coisa, mas eu assumi, vocês virem, entrarem na da fonte, virem aqui, aumentar aqui o tamanho, né, E irem até em escrita, né, essas palavrinhas aqui que tão em escrita, ó, essa daqui, vocês vão aumentar ela, ó, vão ter assim, opa, não é tanto, vão ter aqui as primeiras, que é fantasia, tem estrangeiras, tem chon, Essas aqui eu nunca baixei, não, é, bitmap, gótica, básica, e a escrita, essa aqui que eu não sei falar, essa aqui, ó, e as festas, aí vocês vão ter escrito aqui, vão ter, vocês vão ir diversas, que você vai ter vários, 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 de vários tipos, O que você vai fazer, gente, vocês vão procurar, eu vou baixar essas aqui, eu acho que eu nunca baixei, mas também, sim, tem várias contas de Instagram e tal, que são de materiais, que ensinam a fazer, Mas aí vocês vão fazer isso, eu vou vir aqui em baixar, aí vai aparecer esse aqui, ó, quer fazer o download desse arquivo novamente? Aí eu já fiz, então não, não quero, e esse aqui, será que eu já fiz? É porque eu não quero fazer, baixar, tá bom, vai, vou baixar novamente, aí vocês vão apertar em fazer download, ou em qualquer coisa, e vão apertar em abrir, Enquanto abrir, vai aparecer essa tela aqui, você vai apertar em install, que é instalar, né, esse aqui, aí vocês vão instalar, aí vai, vocês não mudam o nome, nada, Pra não mudar o nome, né, na hora que aparecer lá, porque lá vai aparecer esse nome na fonte, vão apertar em instalar, vão apertar em ok, e pronto, vai estar instalando e tal, Você pode já sair, já está instalado, né, e aí você vai lá e vai estar lá, tá bom? Mas então agora, deixa eu vir procurar aqui umas, assim, bem lá no fundo, Que eu acho que são as que eu não peguei ainda, ó, essa aqui, eu acho que eu nunca baixei, ó, vocês vão apertar em baixar, aí vai aparecer, Vou fazer o download do arquivo, né, porque eu já nunca fiz, já, nunca fiz, abrir, essas aqui de baixo, gente, não sei pra que que serve, não, Essas aqui, então a gente só instala mesmo, não muda o nome, instala e ok, todas essas, todos que vocês quiserem, gente, Você pode baixar e tem que fazer, tem que aparecer aquele negócio de download e tal, pra acontecer, não pode você apertar em baixar e achar que vai já estar no seu telefone, Que não vai, aí depois você fez tudo, já baixou todas as fontes que você queria, ó, vou baixar mais algumas aqui, porque eu achei bonitas, Isso é bom, gente, você pode baixar assim, quantas você quiser, todas as fontes que eu uso do Fonto, Além daquelas que já tem nele, eu uso essas aqui, que eu aprendi a baixar, né, graças a Deus, porque aquelas fontes ali, todas repetidas, Eu já tava ficando chato, ó, essa fonte aqui é muito legal, você pode ir baixando, gente, ir baixando, sabe, não vai, muito fácil, muito fácil mesmo, Isso é pra quem não, sabe, ele já cansou também, igual eu, cansou daquelas fontes repetidas lá do Fonto, o tempo todo, olha aqui que nome enorme, Mas é isso, você vai baixar e tal, vai tá lá, aí depois, quando você terminar de baixar todas as fontes que você quiser, você vai vir, vai vir sim, Tirar ela, sabe, não pode ficar com esse negócio aqui não, você tem que tirar, esse negócio do Google, sabe, essas abinhas, Você tem como tirar, não sei como se fala, sabe, vem aqui, naquele negócio aqui, ó, que vai aparecer essas abas e tal, Você vai entrar no aplicativo Fonto, e, opa, eu entrei no Pinterest, ai, tem uma foto assinando ali maravilhosa, Mas tá, vamos no Fonto, e você vai apertar aqui pra escolher a sua foto que você quiser, calma aí, Bom, aqui eu selecionei essa foto aqui da Sabina, que eu peguei no Pinterest, não sei se é alguém que fez, mas tá, Aí vocês vão fazer, eu já ensinei aqui, como, coisas do que faz o Fonto, opa, United, Vocês vão apertar nesse botãozinho aqui, e vão aqui escrever qualquer coisa, eu vou escrever assim, Um, my, ou, o que que é isso? Até com uma fonte assim, super, super, super pequena, mas, deram? Deixa eu ver, uma fonte bem duvida, aí vocês vão entrar aqui e vão aparecer todas essas fonte suas, Eu não sei se apareceu essas que eu baixei, porque eu não lembro nem um pouco do nome, mas é que sim, Elas vão estar aqui, com um negócio, assim, ordem de, ordem de letra, ai, ordem alfabética, agora sim, Então, por isso que assim, eu não sei, não lembro o nome das coisas, mas vai estar aparecendo aqui, ó, Essa aqui eu lembro que a gente tinha, essa aqui, a gente baixou hoje, Eu tô com todas essas fontes, porque ontem eu baixei várias e várias e várias fontes, bem-vindas, Aí, ó, vamos pegar aquela fonte ali que a gente viu, essa daqui, ó, olha como ela é, Olha, meu, tá se com muito lindo, aí você vai, coloque, faz o que você quiser, sabe, Escolhe a cor que você quer, vou escolher a corzinha aqui por causa do sorvete, Aí você pode escolher aqui o overlay, aquelas coisas que vocês já sabem, né, espero, Porque eu já ensinei aqui como usar ele, aí você vem aqui, cinza, aumenta, opa, E é isso, gente, é esse vídeo aqui, ensinando a baixar fontes do, do, pra baixar fontes, É, quando eu aprendi a baixar fontes pro Pincelab, eu ensino, porque, sim, eu não sei usar Pincelab, Por isso que eu tenho que aprender primeiro a usar o Pincelab pra depois ensinar aqui pra vocês, Mas então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, me ajudem aqui dando like, Se inscrevam no meu canal e ativando o sininho das notificações, né, gente? Um beijão e tchau!